Foi um debate que entrou para a história do Piauí. A TV Cidade Verde mais uma vez trouxe a oportunidade para que os candidatos ao governo do Estado apresentassem suas propostas. Sete deles participaram do debate, definidos pelos critérios de representatividade dos partidos no Congresso Nacional, baseado na lei eleitoral. Foram mais de três horas marcadas por confrontos de ideias sobre temas como segurança, saúde, educação, desemprego, gestão e obras inacabadas. As torcidas chegaram cedo e fazendo barulho. O primeiro debate Cidade Verde com candidatos ao governo do Estado. No estúdio da TV Cidade Verde, sete nomes apresentados para conduzir o destino do Piauí nos próximos quatro anos. A professora Sueli, juntamente com o Chiquinho e a coligação PSOL-PCB, estão trazendo um programa que traz uma proposta concreta de transformação social. O debate se torna muito importante para que a população entenda o porquê de cada proposta, porque senão fica só uma proposta vazia. Então quando você coloca o que aí está e a proposta junto é aquilo, passa a obedecer uma lógica. No primeiro bloco, candidatos perguntaram entre si sobre temas definidos pela coordenação do debate, como segurança, saúde, educação, cidadania e infraestrutura. Eumano Ferrer, do Podemos, Fábio Sérvio, do PSL, Luciano Nunes, do PSDB, doutor Pessoa, do Solidariedade, Sueli Rodrigues, do PSOL, Walter Alencar, do PSC e Wellington Dias, do PT, mostraram o que seus planos de governo dizem sobre cada área. Contribuindo com a democracia, possibilitando a todos os candidatos que entrem na casa das pessoas, apresentem suas propostas, suas ideias e possam mostrar aquilo que são capazes de realizar. O debate é sempre um ambiente muito bom e propício para apresentar as propostas, responder, tirar algumas dúvidas. E a população, que muitas vezes não tem um contato diário com o candidato, no nosso caso com o governador Wellington Dias. A cada intervalo, um tempo valioso para realinhar o discurso e a estratégia. O prefeito de Teresina, Firmino Filho, compareceu. O debate permite que a população possa conhecer e reconhecer os seus candidatos, entender e ter informações sobre o que essas campanhas significam, o que esses nomes significam. O debate Cidade Verde foi uma oportunidade para os candidatos falarem a todo o Piauí e alcançarem aqueles eleitores que não serão cumprimentados pessoalmente. Nos cinco blocos, os candidatos também questionaram uns aos outros sobre tema livre, com direito à réplica e tréplica. Advogados indicados pela OAB se encarregaram de analisar ataques, mantendo o alto nível do embate. Aqui nós vamos verificar se houver ofensa pessoal. Com certeza, ao a OAB ser convocado, nós iremos nos manifestar. Três horas de exposição de ideias, projetos e posicionamentos. O debate Cidade Verde ofereceu um raio-x para o eleitor conhecer e escolher consciente quem sentará na cadeira mais importante do Estado a partir do ano que vem. Nós precisamos elevar o conceito do nosso Estado, primeiro com a moralidade, sem a prática de crimes e de desvios e principalmente dando o que o povo quer e merece, trabalho ou oportunidade sem deixar ninguém para trás. Nós trazemos um projeto de compromisso com a classe trabalhadora, de compromisso com as mulheres, de compromisso com as populações em situação de vulnerabilidade. Espero que a população avalie isso e que nos acompanhe nos dando o seu voto. Creio que isso contribuiu muito para o eleitor que nos acompanhou durante esse debate avaliar as propostas do candidato. Então, parabéns à emissora e creio que são esses debates que contribuem para o aperfeiçoamento da democracia. Todos tivemos a oportunidade de mostrar os nossos projetos para o Estado do Piauí, debater, colocar o dedo na ferida, naquilo que é necessário. Não houve ataques pessoais, ao contrário do que tentou-se passar. O que a gente critica é a gestão e essa crítica é importante para a democracia. Meu objetivo é mostrar toda a energia, todo o desejo que eu tenho de me colocar à disposição do povo. Eu acho que vamos viver um momento bem melhor. Eu sou otimista em relação ao Piauí, mas acho que vamos viver um momento bem melhor também na conjuntura do Brasil. E isso vai nos ajudar a trabalhar mais. Um Piauí onde as pessoas possam voltar a se orgulhar de ser piauiense, que possam ter serviços públicos de qualidade, de verdade, e possam ter o seu próprio sustento. Ter renda, distribuir a renda, diminuir as desigualdades sociais e se desenvolver. Eu vou ser a mudança, a diferença, porque eu estou numa missão que Deus me deu. E essa missão vai ser cumprida com meus correligionários e o povo de modo geral. Essa é nossa atitude. Essa é a mudança.